Olá amiguinhos, olha só gente, que linda que ficou a casinha do urso, eu amei essa casinha É tão lindo lá onde ele mora, não é mesmo? Ah, eu acho demais ele morar dentro de uma árvore pessoal Ah, mas que pena, né? Aqui não tem a ambulância dos lobos, nem os lobos lá no alto da montanha Tem sim pessoal, chegou, chegou, chegou a ambulância dos lobos Ai que lindeza gente, a ambulância velha, a ambulância velha que é a Kombi onde os lobos moram Olha só, que gracinha Ai vai ficar tão lindo, tão lindo o nosso cenário, olha que fofura Lembra que lá no desenho tem a Kombi dos lobos, aquela Kombi que é toda amassada, sem pneu Então, eu consegui pra gente, veio de longe também, lá da Itália Olha que legal que vai ficar o nosso vídeo hoje, vamos abrir? Olha só, que legal Olha gente Ai que lindeza Parece uma Kombi de verdade mesmo, uma ambulância Mas que fofura Olha os lobos aqui Os dois lobos que moram lá Tem maca, tem gesso Tem a parte dos primeiros socorros, a caixa de primeiros socorros Oxigênio Nossa, que legal Tem uma cadeira de rodas, gente Ai, a Masha também vem, gente Olha que fofinha Cheia de sardinhas no rosto Ai que bonitinha Eu acho que ela vai ajudar os lobos, hein Aqui, ela vai ajudar sim Olha aqui ela na janela Tá vendo? Como quem que ela é? Enfermeira Ai, Masha e Fogo Olha só Ela é bem larga Olha aqui, gente Olha embaixo, igual mesmo a Kombi E aqui, ó, não tem pneu, tá vendo? Aí vem os tijolinhos pra ela poder ficar em pé É, porque vocês sabem, é uma Kombi abandonada Que os lobos transformaram em ambulância Ambulância da floresta E eles moram aqui dentro Os dois lobos Olha só que bonitinho lá dentro Tá vendo? É arrumadinha Eles transformaram a Kombi num ambulatório Olha aqui Ela abre Todinha Olha que graça E tem uma surpresa, gente Ela abre todinha Olha aqui Dá pra tirar a tampinha E dá pra ver tudo lá dentro O armário Quem tá sendo atendido Ai, é muito legal essa Kombi Ela é larguinha E olha aqui Essa aqui que eu achei engraçadinha, ó Que legal O pneu aqui, vocês tão vendo? Não tem roda, né? Só tem aquela parte de metal Daí eles colocaram tijolo Tá vendo? Pra poder Pra poder parar A Kombi parar E não descer da montanha Ai, que legal Sabe o que eu quero fazer? Quero fazer junto com vocês Eu quero colocar a Kombi lá no alto da montanha Igual no desenho Vamos colocar? Então vamos lá Uhul Que linda Que linda Que linda Vamos colocar aqui pra ajudar, né? Se precisar alguém não ficar na grama Pode ficar aqui Isso mesmo, gente Que linda essa Kombi Eu me apaixonei É a casa dos lobos E quando chove Olha só Eles colocam aqui dentro O teto E tampa E ficam lá dentro Eles moram numa Kombi Sabe lá o que é isso? Morar numa Kombi? Eles moram numa Kombi E atendem os bichinhos Eles são enfermeiros Ai, que legal Que legal Agora eu vou tirar aqui Porque eu quero colocar as outras coisas, tá? Que lindos esses lobos Esses lobos são bonzinhos Eles ajudam a comunidade Quando os bichinhos quebram o pezinho Eles também vão na ambulância Para os lobos poderem ajudar Se precisam de um remedinho Eles vão lá buscar É, eles são muito legais Olha aqui Que graça Ai, eu queria tanto ter esses lobos Ai, que legal Esse daqui é maior Olha o rabinho dele Tá vendo? É coladinho o rabinho dele, ó Coladinho aqui Tá vendo? Ele sai É bem fofinho, né? E também tem o lobo menor Vou mostrar pra vocês Ó, mexe os bracinhos Mexe os bracinhos Mexe as perninhas Ele senta Articulado Muito legal esse lobo aqui, gente Agora vamos ver o pequenininho Olha, ele é um pouco diferente Ele é mais baixinho Aqui ele é todo bege Não é todo cinza É menor Também senta O rabinho dele também sai Isso Ele é muito bonitinho também Eles são companheiros, né? Eles vivem ajudando as pessoas São amigos Olha só E eles moram lá Eu acho engraçado nesses lobos Que eles sempre estão com fome, né, gente? Olha, que legal Veio uma maca, gente Com rodinhas Que joia Vamos colocar lá? Pertinho? Ah, que legal Os lobos também vou colocar aqui dentro Afinal, eles moram dentro da perua, né, gente? Dentro da ambulância Vamos abrir agora a cadeira de rodas, gente? Olha só que legal A marcha Que bonitinho Olha a cadeira de rodas Que bonita Olha só É pra ajudar os bichinhos que não conseguem andar Até a marcha acho que pode sentar nessa cadeirinha, né, gente? Que gracinha Será que aquele lobinho menor senta nessa cadeirinha? Eu vou experimentar Vamos ver O lobinho senta E o lobo grande empurra Caiu Ai, que legal Gostei tanto, gente Ai, que fofinho Aqui temos a marcha Com a sua roupinha fofinha Olha a carinha dela Tem sardas Olha que gracinha Ai, que bonitinha A marcha Vou pôr ela aqui na cadeirinha, gente Olha, deu certinho Temos também O extintor de incêndio Necessidade, né E temos também O balão de oxigênio Esse aqui é o tubo de oxigênio Daí coloca no balãozinho Pra respirar melhor Olha só que legal Ainda temos a caixa de primeiros socorros Olha só que gracinha Ela abre e fecha de verdade Olha, primeiros socorros, né? Dá pra colocar comprimidinho Dá pra colocar injeção Dá pra colocar gás Mertiolate, mercúrio Álcool pra desinfetar Muito legal E ainda temos, sabe o que? Botas de gesso Tanto de braço Quanto de pé Vou mostrar pra vocês que legal Olha só, gente Que gracinha É uma botinha de gesso Ela tá com gesso E tá com várias Várias tiras, né? Pra ficar imóvel Imobilizado E do bracinho também Olha aqui Tá vendo? Depois nós vamos colocar nos lobos Ver se dá certo E essa é uma injeção Gente, olha como é lindo O fundo da caixa É muito legal Porque a ambulância Ela fica no alto da montanha Igual o nosso cenário Olha lá Ela tá no alto da montanha Que fofa! Olha, e por último Nós temos O estetoscópio Olha que bonitinho, gente Ele é bem flexível Tá? De ouvir o coração Nós temos Um remedinho Se precisar Dar algum remedinho Para os bichinhos E nós temos também O aparelhinho De escutar Que coloca o ouvido Desse lado E coloca assim E escuta E por último A bolsinha de água quente Ou de água fria Se tiver com dor de cabeça Assim Põe água fria Água quente Conforme a necessidade É bem fofinha Essa bolsinha aqui A gente podia colocar Dentro da malinha De primeiro socorro Será que cabe? Vamos ver A bolsinha cabe E o remedinho também Esse aqui também cabe Ó Vamos fechar Joia, joia, joia Olha só Eles estão fazendo treinamento O lobo tá ensinando a marcha Como é que coloca gesso Que legal Então Eles estão fazendo treinamento Vamos supor Que a pessoa machucou o pé Daí vem e vai colocar o gesso Pronto Acabou de colocar o gesso Muito bem Seu lobo Ô Seu lobo Seu lobo E se quebrar a mão? Tá vendo Marcha? É assim que a gente faz Coloca o gesso na mão também Tá meio molhadinho Seu lobo É O gesso é assim mesmo Depois fica durinho Sequinho Agora eu vou levar o lobo Lá pra cima Porque eles vão dormir Que já tá muito tarde Ah Eles vão dormir agora É a casa deles A ambulância Pessoal Vamos fechar tudo Pra ficar Quintinho Pelo menos eles têm Uma bela proteção Não é mesmo? Cadê o teto? Aqui Isso Fecha as portinhas Boa noite lobos Boa noite Obrigado pela aula Eu vou pra casa Tchau Crianças Vocês gostaram Da ambulância Dos lobos? Ah Eu achei super legal E hoje eu aprendi A colocar gesso Ó Quem gostou do vídeo Dá um like Um like Bem like mesmo Um super like Se inscreva no canal Do Momento da Criança Clique no sininho E voltem aqui todos os dias Todos os dias Têm uma aventura nova pra vocês Beijo da mocha Mua Venham aqui lobinhos Venham aqui lobos Venham aqui Urso 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 Você está pronto Vamos Urso Vamos Lá na lojinha de doce Da Tia Cris Urso Você prometeu Você prometeu Que ia me levar Urso Sim Masha Eu estou pronto Já chamei o táxi Do Senhor Estilo Ele já deve estar chegando Oba, oba Toda gente Vontade de ir Na lojinha da Tia Cris Na lojinha de doces Urso Nossa Nossa Que carro chique Esse taxi é demais É conversível Urso Que legal Esse meu esquilo Você vai estar podendo Esse meu esquilo Muito legal Nossa Quer doir Urso Urso Eu quero ir de pé Você deixa Urso Oh Bonito mesmo Esse carro E esse meu esquilo Pode ir Masha Eu também vou Para cuidar de você Muito obrigado É para melhor Servi-los Podem entrar Por favor Olá meus amiguinhos Tudo bem com vocês? Olha só que linda A lojinha de doces Gente Vocês me ajudam A montar Essa lojinha de doces? Eu preciso montar Porque daqui a pouco Os meus fregueses Vão chegar Ai tem tanta coisa gostosa Tem bolo Pirulito Cupcake Ai gente Vamos lá Olha só Tem todas essas partezinhas Ai eu preciso de ajuda Vamos montar Criança Olha que legal Nossa Gente Olha aqui Que gracinha Olha o telhado Dentro A janelinha Aqui tem os sabores De cupcakes Olha só Hum Aqui está escrito Bem vinda A lojinha de doces Hum Olha Até na janelinha Tem efeito de balinhas Gente Que gracinha Ai Olha aqui Que delícia Pirulitos Cupcakes E aqui tem bolinhos Gente Vamos arrumar a lojinha Que gracinha Biscoitos decorados Eu vou tirar daqui Assim vocês podem ver melhor Olha só Que fofura Gente Olha só Pirulito de limão De abacaxi De morango Biscoitos decorados Hum Tapiocas deliciosas Doces Que delícia E também cupcakes Bolinhos Hum Vamos arrumar tudo As crianças vão arrumar Olha Tudo isso aqui A gente tem que arrumar Tá bom Vamos começar Com a plaquinha Olha que lindo Sweet store Significa lojinha de doces Vamos colocar a plaquinha aqui Na lojinha Isso Agora vamos virar o balcão Ai Que balcão mais fofinho Gente Aqui ó Vocês estão vendo esses furinhos É pra colocar os pirulitos Vamos colocar então Um pirulito Dois pirulitos E três pirulitos E três pirulitos Aí Olha que gracinha Gente Muito fofinho Bom Agora Eu preciso colocar Essa parte aqui Nos pratinhos Pra ficarem todos Enfeitadinhos Então eu sei Que a gente tem que decorar Pra ficar bem lindo Vamos lá então É o papelzinho Da bandeja Então vamos colocar aqui Nesse pratinho Esses menores aqui Pra ficar bem bonitinho E o outro Amarelinho Agora a gente já pode colocar Os cupcakes em cima Bom O chocolate É pra quem quiser Colocar o chocolate em cima Do docinho Então a gente vai colocar Lá na prateleirinha Bem aqui ó Isso Eu vou colocar A bandejinha de cupcake Aqui Com a toalhinha Agora Eu vou colocar Essa outra bandejinha Menor E mais uma bandejinha Vamos colocar agora As coisinhas Que estão aqui ó Os cupcakes Eu vou colocar Aqui Um Dois E três De moranhinho Olha que gostoso Agora Eu vou colocar As tapiocas Uma Duas Olha essa daqui É com morango Gente Gostoso Essa é de chocolate E agora Os biscoitinhos Todos os biscoitos São decorados Com glacê Glacê colorido Ó Tem biscoitinho De carro Tem biscoitinho De casinha Tem biscoitinho De presente Tem biscoitinho De cupcake E tem biscoitinho De coelhinho Olha que gracinha Gente Que lindo Está ficando Nossa lojinha Vamos montar Essa embalagem Se alguma criança Quiser levar O lucinho Para casa E tem onde colocar É uma caixinha Muito bonitinha Então vamos lá Olha que gracinha Gente Vou deixar Essa caixinha Ali em cima Se alguém Quiser levar Na caixinha Já tem A embalagem Agora É só esperar Quem será Que vai chegar Na minha lojinha De doces Olha lá Urso Olha lá A lojinha De doces Dessa Cris Vamos urso Não urso Eu estou com fome Oh Que lindo Que ficou Vamos descer Márcia Deixa apagar O senhor esquilo Aqui está O senhor esquilo Muito obrigado Por nada Senhor urso Disponha Quando precisar É só telefonar Que eu venho Tchau Seu esquilo Tchau Obrigada Viu Oi Masha Oi Urso Que bom Que vocês vieram Conhecer Minha lojinha De doces Vejam O que vocês Gostam E podem pedir Oi Tia Cris Uau Que linda Que linda Sua lojinha Olá Tia Cris A Masha No viagem No viagem Viu Que linda E eu Também Nossa Como ficou Bonita Tia Cris E quanta coisa Gostosa Essas são Tapiocas Tapiocas Doces Olha só Tem de morango De chocolate De nozes Sai bastante Essas daqui São os cupcakes Tem cupcake De morango Tem cupcake De abacaxi E de limão O pessoal Também gosta Demais E esses São os biscoitos Decorados São vários Tipos de biscoitos E os glaciers Tem sabores especiais Também tem morango Tem amora Vários Gostinhos Diferentes E os pirulitos Hum Que delícia Tia Cris Eu quero Uma tapioca De morango Tia Cris E também Quero Um biscoitinho De coelhinho Tia Cris Eu prefiro Um cupcake De limão E eu também Quero Uma tapioca De chocolate E por último O cupcake De limão Um urso Que você pediu Que lindo Esse coelhinho De biscoito Ai Essa tapioca De morango Poder se deliciar Tia Cris Nem sei qual Que eu comprei Primeiro Ah Que delícia Tia Cris Que delícia Nham 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 Que delícia Tia Cris Tia Cris Tia Cris Tem alguma coisa Para beber Tem sim Masha Uma limonada Deliciosa E é cortesia Para você E para o urso Obrigado Tia Cris Desse jeito Eu vou voltar Sempre Eu e Masha Ah Espero que vocês Voltem Mesmo Crianças Se vocês gostaram Desse vídeo Escrevam a palavra Doces Nos comentários Tá Doces E eu vou lá Olhar Tá E vou mandar Um beijo Para quem Escrever Doces A Tia Cris Também Vai ficar Contente Ah E não se esqueça De se inscrever No canal Deixa seu like E clique no sininho Tchau pessoal Mua Voltem aqui Todos os dias Tá bom Todos os dias Um vídeo novo Para vocês Tchau Esta é a casa Do urso Nossa Como é linda A casa Do urso Ele fez A sua casa No tronco De uma árvore O urso É muito Trabalhador Ele cuida De tudo Com muito Carinho Ele cuida Das árvores Ele planta Árvores Frutíferas Olhe lá Quantas tangerinas Que coisa Linda O urso Também gosta De maçãs A macho Também gosta Muito De maçãs Então O urso Tem uma macieira Muito Produtiva As vezes O urso Fica lá Em cima Do telhado Na sua Cadeira De balanço Ele construiu Uma cadeira Para a marcha Também Igualzinha A dele Só que é Pequenininha E sabe Como eles Sobem lá Pela escadinha O urso Deixou uma escada Preparada Para ele Subirem Em cima Da casa O urso Gosta Muito De legumes Ele gosta De cenouras Ele gosta De couve-flor Ele gosta De couve E ele gosta Também De abóboras E repolhos Nossa Como é linda A horta Do urso O único perigo Que tem É o coelho O coelho Vive Tentando roubar As cenouras Da horta Do urso Vocês sabem Coelhos São doidos Por cenoura Não é? E o urso Muito esperto Preparou Um grande Espantalho Olha como Ficou bonito Quer dizer Assustador O espantalho Do urso Que lindo Não é gente? Assim o coelho Fica com medo E não vem roubar As coisas Do urso Ah E também Tem lindas Flores Na casa Do urso Uma mais linda Que a outra Nossa Deve ser Muito gostoso Morar Aí Na casa Do urso Por isso Que a marcha Não sai daí E ainda tem A plantação De milho Milharal Olha como Estão lindas As espigas De milho Já tem Duas madurinhas Lá E uma Ainda está Verdinha Que delícia É só Pôr na panela Com água Hum A marcha Ama milho verde O urso Plantou Moranguinhos Sim Ele gosta Muito De morangos E fez Uma deliciosa Geleia De morangos Quando eles Ficaram Maduros Vocês querem Ver Está tudo Guardadinho Na casa Do urso Uau Que delícia Nossa Que deliciosa Geleia De morangos Que o urso Preparou Uau Ele é muito Caprichoso Mesmo Olá Crianças Bom dia Bom dia Good morning Good morning Tudo pronto Tudo varredinho Oh I finished My work Vou ver Minha horta Oh Que beleza Que está Minha horta Que linda Cada manhã Ela está mais bonita Ainda bem Que o coelho Não veio pegar O espantalho Está me ajudando Ainda bem Que eu fiz Esse espantalho Olhem Crianças Olhem Que lindas Cenouras Que eu colhi ontem Um Dois Três Quatro Cinco Oh Eu acho Que elas vão ganhar Elas vão ganhar Campeonato De as melhores Cenouras Da região Que beleza Hum Agora Eu vou colher As maçãs Como estão bonitas Algumas estão verdes Mas outras Estão deliciosas Tem que esperar mais uns dias Oh Mas ali tem uma bem bonita A última madura Que lindona Mas que beleza Quantas coisas gostosas Eu posso fazer com maçã Posso fazer maçã assada Posso fazer torta de maçã Suco de maçã Doce de maçã Oh Que delícia Aquela torta de maçã Que a Masha Tanto gosta Hoje eu fiz um bolo Para a Masha Tomara que ela goste Só falta colocar A calda de morango Mais um pouquinho Mas ficou uma beleza Nossa Como eu gosto De plantar as coisas E fazer as coisas Em casa Que lindo ficou o bolo Agora eu vou tomar banho Oba Banho Lá 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 Nada como um banho relaxante Lá 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 Vamos chegar Já está limpinho Cheiroso Que frio! Ai, cadê minha toalha? Nossa, como o urso ficou bonito! De gravata! E ele está muito cheiroso! Esperando a Masha! Olha só a cadeirinha dela! Que gracinha! Força! 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 Força, cadê você? Uau! Que delícia! Tô com fome! Que bolo lindo de chocolate com geleia de morango! Uau! Urso! Urso! Cadê você? Oh, ho, ho! Sabia que você ia gostar, Masha! Eu vou descer! Vem urso! Vem urso! Fira, Linkedin Física! Eu vou descer! Ai, que sabor!!! Fiz este bolo para você! Espero que você goste! É de chocolate com morango Oba, oba, oba E também tem sanduíche natural E frutas Legal, legal Tô com fome, urso Eles comeram e ficaram muito felizes O urso falou Eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá em cima Urso, urso, me espera, urso Me espera, urso Me espera Que lindo, urso, que lindo Que lindo, urso, que lindo Quero balançar, quero balançar Obrigada, urso, obrigada E eles ficaram conversando Bastante tempo O urso até contou uma historinha pra Masha Ah, eles são muito bons amigos Crianças, vocês gostaram da minha casa? Vocês viram como foi o meu dia? É a minha rotina Oh, quem gostou desse vídeo Deixa o seu like Coloca lá nos comentários Casa do urso E volte sempre aqui Não se esqueça de clicar no sininho Se inscreva no nosso canal Um abraço do urso E o abraço da Masha E o abraço da Masha